Música Meu nome é Paula, estou concorrendo... Peraí Painho Peraí que eu tô gravando um vídeo, falo já Espero que vocês possam confiar em mim para representar essa... Melhor de lado ou jogo para frente? Olá, meu nome é Jayane Eu sou candidata à rainha do acesso da... Meu nome é Luana Virgínia, tenho 19 anos, sempre admirei o... Sobe de novo, por que não? Desde já peço, peço Eu só quero agradecer por... Não, não vai estar lá Fugiu Tão... Tão arriscada Peraí, deixa eu ver o resto da vida O quê? Que parte? É que... Me parei aonde? Corta!